Sempre fiz desse jeito pra economizar na hora de untar. Sou a Dauces Almeida e ensino confeiteiras a dominarem bolos de andar em pasta americana com segurança em 30 dias. O que eu mais gosto é esse papel de pão aqui, ó. É o mais barato que tem e o que eu mais gosto de desenformar é com ele. Só que o meu acabou. Mas é exatamente a mesma coisa. Eu tenho aqui um quarto de todos os tamanhos. Então, pra agilizar a produção, gente, eu tinha bolo demais da conta pra fazer. E pra agilizar a produção, eu fazia. Você vê que esse é novo, porque 17 centímetros é uma forma nova, né? Tem uns que são bem velhinhos. Aí, o que você faz? Você pega o papel, dobra ele em quatro, né? Vem com isso aqui na quina e, ó, marca e corta. É muito, muito fácil e muito, muito prático. É uma dica aí pra vocês realmente agilizar a sua produção aí. Aí, pronto, você cortou, colocou aqui e acabou. A gente não unta laterais. O bolo precisa de grudar aqui pra ele poder crescer, tá bom? Se você quiser também usar desmoldante, use. Mas somente no fundo. Dica boa é dica compartilhada. Pra quem que você vai mandar um aviãozinho com essa dica?